Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento. Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Via Mar. Móveis para casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Maréu Santos. Qualidade é fundamental. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, Casa Estilo e Design está no ar. Trazendo para você o melhor do universo arquidecor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras. Sempre às 19h. Com reprises às 7h da manhã. Aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco. Que o programa de hoje está impedível. Oела do União do União do União do União do União do União. Abertura A casa é muito mais que abrigo, é lugar para vivenciar boas histórias, é lugar de ser feliz. Via Mar, móveis para a casa toda, planejados e decoração. Do que você merece mais. Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição, no cenário Ambienta Móvel, direto de Praia Grande. A convite do Rubens Barreiro, as nossas queridas Isabela Moraes e a Giovana Reis. Que prazer revê-la, já conversei com a Giovana, agora conhecendo a Isa, a Isabela. Que bacana. A loja a gente já sabe que tem um conceito muito legal, né? Sim. E é assim que a gente quer começar esse nosso bate-papo, não, Rubens? Isso. Falar um pouquinho do que a gente vem trabalhando, trabalho que a gente vem fazendo com os profissionais, né? E junto ao clube, que está dando apoio para a gente melhorar cada vez mais esse trabalho. Aliás, o clube tem um pouco dessa função mesmo, né? De proporcionar para os profissionais, principalmente, um selo de qualidade, não é? E que, de certa maneira, é muito importante para os projetos, não é? Sim. É assim, o auxílio do clube pra gente é importante porque, às vezes, tem algum fornecedor que a gente não conhece, a gente consegue pedir indicação, então a gente já sabe que tem um selo de qualidade. Ou, às vezes, um suporte, né, do pós-venda, que é muito importante pra gente. Então, ah, esse fornecedor está demorando pra entregar, demorando pra dar orçamento. O clube dá esse suporte pra gente também. Então, é bem importante. Isso é positivo, né? Isabela, você vem das construtoras desse universo e a gente percebe que Praia Grande vem num ritmo... Descendo acelerado. Alucinado, não é? E cada vez mais, eu acho que em sintonia com uma outra maneira, um outro estilo de vida. Porque a gente até então tinha muito aqui na Praia Grande os imóveis de temporada e tal. E quando muda o conceito pra moradia, muda também a maneira como a gente vê o decor, a decoração de interiores, não? Exatamente. As pessoas estão vindo pra morar aqui e é outro cenário, né? Então, as pessoas estão vindo pra morar e hoje em dia é o home office também, então muitos apartamentos com escritório, né? Então, é outro formato. Legal. Rubens, a gente vem aí de Milão, uma série de coisas e isso começa a influenciar naturalmente nos lançamentos, né? Na determinação de padrões de cor, os padrões que geram... Chegou alguma coisa já diferente nessa linha, nesse pensamento? Sim, a padronagem, assim que termina a feira, os fabricantes já começam a se movimentar, né? Trazer as novidades, as tendências que foram vistas lá e já trazem pro mercado pra gente poder apresentar pros clientes, pros parceiros, profissionais pra poderem estar utilizando isso que vai ser usado futuramente, né? Então, as novidades já estão chegando. E é muito rápido, né? Sim. Acontece lá... E já tá acontecendo aqui, né? Isso é muito bom, eu acho, porque permite que os projetos, que a maneira de olhar, né? De enxergar os projetos, é claro que a gente não vai usar tudo, né? Porque tem coisa que você fala, pô, isso aqui não dá, né? Tem que dar uma filtrada. Tem que dar uma filtrada, né? Como é que é isso pra vocês também? Então, é o que você comentou, é muito rápido. Então, por exemplo, o Casa Cor começa semana que vem, Casa Cor já vai estar lotada de referência de Milão, com certeza. E pra gente também é uma referência mais próxima, assim, né? Esse ano a gente não conseguiu estar em Milão, mas a gente tá planejando em algum dos próximos anos estar, sim, pra realmente ver em primeira mão. Mas a gente consegue em São Paulo ter essas referências e até alguns projetos que a gente sabe que vão demandar um pouco mais, assim, de mais design, alguma coisa diferente, a gente já tá deixando pra ir primeiro na Casa Cor e depois fazer o projeto. Casa Cor é uma grande referência pra gente mesmo, né? A gente realmente começa dia 21, agora, de maio. A gente vai estar no preview da imprensa, a gente costuma acompanhar, né? E é muito legal porque a gente vai percebendo um panorama. E esse ano o Casa Cor tá bastante interessante porque traz um compêndio, né? O elenco é um elenco nacional, não é só de São Paulo. Então, são várias referências. Interior de São Paulo, aqui da nossa Baixada, também tem dois representantes, que eu acho isso ótimo, né? Eu quero ver muito mais gente participando por lá. Com certeza. Mas já traz, naturalmente, referências interessantes, diferentes, e um panorama, meio que, do Brasil, né? Porque São Paulo é um pouco esse centro mesmo, né? Sim. Tem muitas referências também, é legal, que você comentou, de outros lugares, né? Porque a Casa Cor Rio de Janeiro, por exemplo, sempre tem uma outra pegada. A gente, eu fui ano passado também na de Santa Catarina, fui até com o Caio aqui do ambiente. E aí tem umas visões diferentes também que é legal a gente ver, assim, do Brasil todo. Como é que funciona essa sinergia, né? Aqui da ambienta com o escritório das meninas? Do profissional, né? Isso é importante a gente fazer. A gente se esforça muito para atender o profissional, né? Porque a indústria moveleira, ela tem um desenho, né? Que para ela é confortável. E o arquiteto traz o desafio, que é justamente onde a gente evolui, porque senão também a indústria não evolui, se não tiver uma demanda diferente. A gente só faz caixinha, né? Como a gente fala. Então eles trazem o desafio para a gente, o que eles pegam de referência, ideias. E a gente tem que transformar isso em realidade, fazer funcionar. E essa sinergia é que tem que funcionar, né? Entre o serviço que a gente presta com a demanda do arquiteto e a satisfação do cliente. Aqui o litoral virou também um ponte dessa forma, né? Isso mexe, altera na maneira de vir os projetos? Com certeza. Porque assim, é o que a gente estava conversando. O pessoal veio para a praia, depois da pandemia, enfim, está vindo morar aqui e trazendo essa bagagem de onde eles estão vindo, né? Então, não só de São Paulo, mas tem gente do Brasil todo que está vindo para a Baixada Santista. Então, realmente, cada um tem uma visão, uma perspectiva de vida. E eles tentam colocar isso dentro de casa. Então, cada casa, cada apartamento que a gente faz é uma perspectiva, é um olhar diferente. Então, isso reflete muito no nosso trabalho. Você que trabalhou um bom tempo também com o mercado da construção civil, acho que tem uma coisa interessante. A mudança, inclusive, do desenho das plantas, né? Tem dois cenários. Tem pessoas que estão passando mais tempo dentro de casa, por conta do home office, e tem pessoas que não ficam dentro de casa porque trabalham o dia inteiro fora. E as plantas, elas estão realmente enxugadas. Colocar todas as necessidades dentro de um apartamento cada vez menor. Estúdios, hoje em dia está mais comum, né? É, vem uma onda forte nesse sentido, né? E eu acho que, de certa maneira, isso favorece porque... Quem vai comprar o primeiro imóvel, né? Meu primeiro imóvel era um imóvel pequeno, adaptado ao tamanho da minha família naquele momento. A gente já percebe que tem esses tamanhos das famílias, né? Sim. Mas o primeiro imóvel é um desafio legal. E quando você tem uma planta menor, você vai ter um custo interessante. E aí entra o profissional para trazer um conceito inteligente naquela metragem quadrada limitada. É, é o que a gente costuma dizer, assim. É muito mais difícil a gente pegar um estúdio, uma kitnet, do que a gente pegar um apartamento grande. Porque ali você precisa realmente que ele esteja... Todos os pontos do apartamento estejam planejados. Porque todo o armazenamento tem que estar muito bem aproveitado, todas as partes têm que ser muito bem pensadas. E a gente tem o nosso escritório, assim. Um grande público-alvo mesmo são esses primeiros apartamentos. Às vezes as pessoas solteiras que compraram o primeiro imóvel ou casal, recém-casado. Então, a grande maioria, assim, dos apartamentos são esses apartamentos menores. E aí é onde a gente quebra mais a cabeça para realmente fazer uma coisa legal. E hoje o móvel planejado é um dos elementos importantes nesse sentido, não é? Sim. É a questão do armazenamento, é a questão de histórias diferentes para você realmente achar essa equação, não é? Porque, claro que o móvel planejado tem a sua caixinha, não é? Você pode ter só a caixinha, mas o pessoal gosta de fazer coisas diferentes. Gosto, gosto. Como é que é esse desafio? É sempre, é grande sempre o desafio, né? Porque faz parte do negócio, né? A gente é criar coisas diferentes, a gente entende totalmente o trabalho do arquiteto de criar. Ele tem a parte criativa. A gente trabalha muito com a parte funcional, né? A gente como planejado, como prestador de serviço. E a nossa preocupação é muito com a funcionalidade, com o acabamento. Mas o arquiteto traz a visão diferente de transformar isso num design, mais design, né? O imóvel ficar com um aspecto mais interessante, fugir daquela história da caixinha, do planejado antigo, né? Do modulado, né? Que não tem muita mobilidade. Então, assim, é o aproveitamento do espaço, é o detalhe que vai fazer diferença no projeto do cliente. Às vezes é um detalhe pequeno, diferenciado, que às vezes dá um trabalhão pra gente, mas é aquilo que é a essência do projeto, foi isso que convenceu o cliente, né? A aceitar o projeto do arquiteto e trazer o trabalho pra gente. Então, assim, a gente gosta, a gente gosta de fazer esse trabalho, de ser desafiado. Bacana, bacana. A gente vai falar um pouquinho das ações do Clube Design, né? A cada ano o pessoal vai imaginando situações novas, né? Esse ano eu achei muito legal que entra também um estímulo aos novos escritórios, né? Aos jovens profissionais, né? Sim, sim. O que vocês acham disso? Eu acho que é legal porque vocês estão exatamente dentro desse panorama, não é? É, é legal porque, assim, a gente até percebe uma mudança do Clube Design também no elenco, mais ou menos, assim. Tem vindo cada vez mais esses profissionais novos e pra gente é muito bom também, porque é uma categoria que a gente se encaixa. Um novo escritório, profissionais jovens, então isso pra gente é muito bom que também a gente consegue se colocar em um patamar, às vezes, mais de igual pra igual, né? Do que nos escritórios que já tem 20 anos de formado, 30 anos de formado. E é legal que o Clube incentive isso também com as ações pros escritórios quererem cada vez mais se mostrar, né? Porque, às vezes, a gente que tá começando, a gente fica, ah, mas tem um monte de profissional que já tá aí há anos, então a gente não precisa tanto se mostrar, mas... Acredito que o Clube incentiva uma ferramenta de incentivo mesmo pra gente, né? Pra gente ir cada vez mais atrás, firmar mais a parceria com o Clube. Legal. Aliás, esse ano vai ter uma outra coisa bacana que eu acho que é, já era um pedido antigo, não é? É que serão premiados projetos, né? Vai além um pouco dessa maneira de pensar, né? Eu acho muito interessante essa forma, novamente, né? De trazer os projetos e a gente começar a observar, olhar com mais cuidado, com mais carinho pra esses aspectos, né? O que vocês acham dessa outra iniciativa? É mais um incentivo. A gente conseguir fazer projetos cada vez mais diferentes, mais únicos, né? Porque os projetos que a gente faz, a gente tem que sempre colocar alguma coisa diferenciada em um projeto pro outro. Então a gente vai ter um desafio nosso interno de fazer coisas diferentes e externo também pra gente se diferenciar no mercado e ganhar prêmios, enfim, né? Então é um incentivo. Mais desafio. Mais desafio pra mim também. Mas é interessante pra evolução do segmento, porque premiar o projeto, que é a parte mais criativa de todo o contexto, e aí o profissional ter liberdade de criar o que ele quiser, a premiação é pro projeto. É aí que a gente começa a sair da caixinha e cada vez alçar um voo mais alto, porque você vai ter que correr atrás daquele tipo de situação, né? O ser humano evoluiu assim, né? Correndo atrás de coisas que até um tempo atrás eram impossíveis e hoje a gente faz coisas que não se imaginava que fossem fazer, né? Então eu aposto, eu acho muito bacana a iniciativa. Perfeito. Bom, expectativa grande, né? Pra esse movimento todo que acontece em 2024 pra 2025. A gente espera que realmente todas essas ações, né? São muitas ações, a gente tá falando só de duas aqui, né? Mas que realmente movimentam muito esse mercado. Meninas, um prazer conversar com vocês. Obrigado, Rubens, por nos receber aqui na Ambienta Móbeli, em Praia Grande. Hoje, então, com a Giovana Reis e a Isabela Moraes. Rubens, obrigado novamente. A gente agora vai nos bastidores aqui se deliciar. E a gente já tá nervoso aqui, né? Obrigado, meninas. Obrigada. Um prazer. Até uma próxima, um próximo encontro. Até o prazer. A Tidélia é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidélia Santos. A experiência de viver outdoor. Quem nunca viveu certa tensão quando decidiu construir ou reformar? A Mais Bonito Construções foi criada para atender os clientes e profissionais mais exigentes. Porque mão de obra não pode ser um problema. Mais Bonito Construções. Arte em transformar. Se o seu guarda-roupa ou closet não comporta várias roupas penduradas e você precisa organizar em gavetas, eu vou ter uma solução muito bacana que vai manter as suas roupas muito bem conservadas e fácil de você achar no dia a dia. Então fica comigo que você vai descobrir. Olá, meus amores. Eu sou Isabela Cardoso, personal organizer. E hoje eu venho trazer uma dica muito legal sobre roupas. Sabe aquelas pessoas que não têm um guarda-roupa que te favorece em pendurar muita coisa? Não cabe. Não dá pra pendurar todas as roupas no varão. Você vai precisar dobrar, você vai precisar colocar em gaveta, você vai precisar colocar em nicho. Então como que a gente pode fazer pra ficar fácil isso e não ter aquele problema? Sabe de fazer uma pilha de roupa e você quer pegar a última quando você puxa, cai a pilha? Esse é o maior problema das roupas. Ou você coloca numa gaveta, uma em cima da outra e aí você quer a do fundo. Aí você vai ter que tirar pra puxar nisso. Vai engaixar uma na outra e virou aquela bagunça e tá com pressa, deixa ela mesmo e isso vai criando a bagunça. E aí depois você não sabe como é que o seu guarda-roupa ficou daquele jeito. Então, é a forma que você guardou. Então eu venho trazer aqui pra vocês uma solução muito prática e muito bacana de como dobrar essas roupas, que são nas colmeias. Existem vários tipos de colmeias no mercado, mas as colmeias que eu trabalho são as transparentes, né? São clean. E o porquê que eu gosto delas? Primeiro motivo, porque ela dá poluição visual. Ela vai dar foco no que tem dentro, não vai dar foco no que tem fora. Porque tem muitas colmeias que tem um viésinho branco, um viés colorido. E é bonito dependendo do local que você tá trabalhando, dependendo do tema que você tem no lugar. Mas na maioria das vezes, essa daqui fica mais bacana, porque como eu disse, ela vai dar foco ao que tem dentro. E não no produto, né? O produto, ele tá aqui pra facilitar a tua vida, não pra ser o astro do local, né? O astro é a roupa. Então ela tem que tá aqui como coadjuvante, tipo, dando aquele suporte pra favorecer a sua roupa. Então esse é um dos motivos. Segundo motivo que eu gosto dessa em específico, dessa marca que chama Mandy, a marca dessa colmeia. Porque ela não é costurada. Pode ver aqui. Ela é prensada. Isso aqui é feito de fábrica. A maioria das colmeias que são transparentes, né? Elas são costuradas. É um PVC que é costurado. E aí, com o tempo, essa linha, ela pode se desgastar, pode ressecar. Ainda mais aqui na Baixada Santista. Então a chance de você puxar e ela acabar rasgando é muito maior. Essa daqui, ó, tem uma durabilidade muito grande. É muito legal. Outra questão que eu gosto dessas colmeias. Ela tem um corte a laser, não é um corte tesoura. E isso, o que que facilita? Você não vai cortar a tua mão. Parece bobagem, mas isso aqui é PVC. Isso aqui, se for cortado com tesoura e não tiver um bom acabamento, isso aqui vira uma navalha. Então você pode acabar cortando a tua mão na pressa. E ela tem esse acabamento a laser que facilita muito. Então o que eu falei aqui foi qualidade. Essas colmeias, elas têm uma qualidade muito bacana. Principalmente nós que somos da Baixada Santista. E tem uma outra questão. Essa daqui é de um PVC mais grosso. É um dos PVCs mais grossos do mercado. Então olha como ela fica estruturada depois que você coloca a roupinha. Até sem a roupa você já vê que ela tá estruturada, ó. Isso aqui tá sem roupa. Ela tá mais estruturada. Existem outras colmeias que elas têm um PVC mais fino. E não é que é ruim, mas ela tem um outro propósito, né? Ela vai ficar um pouco maleável. Então dependendo da roupa que vai por dentro, não vai ser bacana. Principalmente roupas muito levinhas. Roupas talvez mais estruturadas não vai fazer tanta diferença depois que toda preenchida. Mas essa é legal que funciona pra qualquer roupa. Tanto roupas mais estruturadas como roupas mais finas. Então vamos lá. Depois de todo esse arsenal de qualidade, de questão do produto. Vamos ver o que eu coloquei aqui. Essa daqui é uma colmeia do tamanho plus. Ela é muito diferenciada. E muita gente gosta. Porque ela é uma colmeia mais alta. Pode ver. Ela serve pra calça. Calça jeans em específico. Mas como eu sempre dico, organizador legal é aquele versátil. Aquele que não é só pra aquilo. Ele foi desenvolvido pensando na calça jeans. Mas você pode pôr muita coisa nele. Vou dar um exemplo. Eu vou tirar a calça. E vou pegar um chinelinho. Olha isso daqui. Vamos pegar um outro chinelinho. Olha isso daqui. Deixa eu pôr ele pra cima pra ficar mais bonitinho. Olha isso daqui. Ele tá em pezinho. Imagina se você tem muita rasteirinha e muito chinelinho. Você consegue pôr vários, um do lado do outro. Um atrás do outro. E ele vai dar essa forma. Ele vai conseguir ficar estruturado por conta do PVC, que é mais duro. E você consegue aproveitar, talvez, um nicho mais alto. Dentro do teu guarda-roupa, dentro do teu closet. Então ele serve pra várias coisas. Aqui a gente colocou as calças. Que eu particularmente adoro. Pra quando a gente não tem local pra gente tá pendurando. Aí você vem, coloca a calça, faz uma dobrinha bem quadradinha. E ele fica assim. Esse aqui também serve muito pra colocar aquelas roupas de lã, de linho. Que não deve ser pendurada. Sabe? Porque se não dá marquinha. Você não sabia? Fica a dica extra aqui. Se você pendurar, ela fica com marca. Principalmente você não usa muito. Aqui na baixada, então, a gente não usa muita roupa de lã, né? Porque o clima não favorece. Então é bom tá dobradinha. E essa aqui é uma ótima opção. Aí nós temos a mesma qualidade e a mesma colmeia. Só que de tamanhos diferentes. Essa daqui é uma colmeia G. Então eu coloquei nela blusinhas. Né? São baby looks. Que a gente dobrou. E colocou uma do lado da outra. Fiz aqui uma mais ou menos por cor. Essa aqui também poderia ter vindo pra cá. Que ia ficar mais bonitinho. Mas a gente consegue pôr várias blusas na gaveta. Então imagina. Você abriu a gaveta. Não tem uma blusa em cima da outra. Onde você não vê. Aqui você vê tudo. Você vai pôr uma do lado da outra. Assim dentro da gaveta. Você vai ver tudo que você tem lá. Isso ajuda em várias questões. Primeiro, montar os seus looks. Segundo, você usar tudo que você tem. Porque às vezes a gente não usa porque não vê. Porque não sabe que tem. Não lembra. Então aqui você vê tudo. E isso ajuda com que você use. Realmente tenha um guarda-roupa usável. Né? Não é só tipo um monte de roupa dentro de um lugar. Essa daqui também. Ele é um tamanhinho maior que a gente colocou as legs. Tá? E essa daqui é uma extra G. Que a gente colocou os chinelinhos. Olha que legal. Se você precisa colocar chinelo. Ou rasteirinha. Ou alguma coisa do tipo. Ó. Você vem aqui. Uma do lado da outra. Isso aqui fica todo cheinho. Ele fica bem estruturado. E você consegue aproveitar vários cantinhos lá do seu guarda-roupa. Como vocês viram, tem vários tamanhos. Temos também o tamanho PP. Que é indicado pra lingerie. E meias. Principalmente meias de caninho baixo. Temos a P. Que é indicado pra roupas íntimas masculinas. E também meias. Que tem um caninho um pouquinho mais alto. A M também é muito interessante pra gente colocar biquínis. E a gente tem todos esses tamanhos. E a gente tem uma maior também que não tá aqui. Que é maior que essa. Que é a Master. Que tem quatro nichos. Quatro buraquinhos. Que servem pra colocar roupa de cama. Sabe o kitzinho de roupa de cama? Onde vai o... O afronha. O lençol de fora. O lençol de dentro. Você pode fazer uma dobra. Onde tudo isso vai ficar num kitzinho só. E você vai colocar no nicho. Cabe em quatro. Então imagina. Você ter que colocar um em cima do outro. Como costuma colocar. Em vez disso você colocar um atrás do outro. Você puxa. Escolhe o que você quer. Depois devolve. Sem bagunça. Sem BO. Então aqui ficou hoje a dica das colmeias. E se você quer aprender como fazer boas dobras. Pra colocar dentro dessas colmeias. Fica de olho no Instagram. E os organizadores. Porque eu vou postar lá. Dicas de como fazer dobras. E como você vai poder utilizar essas colmeias. Da melhor forma possível. E como você vai poder utilizar essas colmeias. Mariel Santos. Qualidade é fundamental. Na qualidade é fundamental. Música Nosso programa fica por aqui Inscreva-se em nosso canal do Youtube Visite as nossas playlists Lá você encontra muito conteúdo bacana Para inspirar os seus projetos Obrigado e até a nossa próxima edição Tchau Programa Casa Estilo e Design Oferecimento Eurocutina Transforme sua cozinha Numa obra de arte Via Mar Móveis para a casa toda Planejados e decoração Porque você merece mais Tidele Santos A experiência de viver outdoor Mariel Santos Qualidade é fundamental Clube Design E lojas associadas O melhor do design No litoral paulista No litoral paulista Historia deino